Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não sei, eu comecei com o Gugu e eu tô lá até hoje, porque eu sei que eu tenho um carinho do SBT. Mas eu acho que você é a queridinha do Gugu, do Silvio. Chega. Quem que é o mais forte ali na... pra você, assim, pra você ter essa carreira? O Silvio ou o Gugu, ou os dois no balanço? Gente, eu tenho um carinho muito especial pelo Gugu, porque foi ele que me convidou a primeira vez a participar na televisão. Eu devo muito. Eu acho que ele acreditou no meu trabalho, eu fui assistente de palco, depois eu virei repórter, fiz várias matérias. Então, assim, eles foram vendo o que eu levava jeito, então eu fui ficando. E até hoje, 14 anos de televisão, eu só tenho que agradecer, tá ao lado do Silvio, né? Há muito tempo. Nossa! Aquele vestido da Lívia Andrade, com os peitos de fora, o Silvio falou que se a Patrícia chegar em casa daquele jeito, ela não entra. Eu também não entro. Nossa! Não, pode ter certeza que eu não uso. A Lívia comentou aí na rádio que a gente tava com ciúme, com inveja. Imagina, eu não vou ter inveja daquilo que eu não acho bonito, assim. Ela tava bonita, ela não tem corpo pra usar. Também tem, Elis. Eu tenho, gente. Agora, eu não queria coragem, porque é muito sexy, demais. Muito. Mas eu gosto de vestir do sexy. E você pode. Eu não usaria, tava bonito nela, eu não teria coragem de usar, mas tava lindo nela, imagina. Agora, você viu, eu sei que você tá namorando, mas você viu a declaração que o Eduardo Costa fez pra você? Eu não fiz, sinceramente. Eu que gravei. É, me contaram. Eu não vi. Averosa. E eu só tenho que, assim, como eu falei com ele, eu só tenho que agradecer. Eu agradeci todo o carinho, toda a admiração que ele tem por mim. Eu acho que é bonito você, é bonito você terminar uma história e a pessoa continuar tendo esse... Só guardar lembranças boas sobre você. E eu tô super feliz por ele guardar só as lembranças boas, porque eu acho que eu só fiz o bem pra ele, né? Então, eu não tenho muito o que falar sobre mim. E ele é realmente uma pessoa muito querida, eu também tenho um carinho muito grande por ele. Só tenho que agradecer cada dia que ele falou de mim. Meu namorado não fica com ciúmes, não. Eu tô namorando ou não tô? Oh! Você parou? Solteira, gente. Uau! Ellen Gazzaroli pode até dizer que está solteira, mas, segundo uma revista, ela está, sim, namorando. O eleito da morena seria o empresário Bruno Sindona. Apesar deles não tocarem no assunto, o perfil dele na internet é cheio de fotos ao lado de Ellen e declarações.